Olá, bem-vindos ao dia 21! E também quando você for ouvir alguma coisa em inglês, você saber a pronúncia, é claro que é a chave para entender e identificar cada palavrinha que você ouve. Hoje eu gostaria de deixar um conceito para você e nesse mesmo vídeo nós vamos falar sobre dois erros comuns que os alunos de inglês cometem ao aprender inglês em pronúncia. E eu também tenho um arquivo nessa página que vai te auxiliar na pronúncia das palavras principais da língua, ok? Então vamos lá, o pensamento que eu quero deixar com você hoje é que, na verdade é uma frase em inglês que eu ouvi que fala You are only as good as your teacher. Ou então, you can only get as good as your teacher. Que quer dizer, você só consegue ser tão bom quanto o seu professor. Então é uma coisa que a gente precisa ficar atento, porque se o nosso professor, ou vamos dizer o nosso input, da onde nós estamos tirando o nosso material de inglês, tem uma pronúncia, números, vamos lá, nota 7. 7, não número 7, nota 7, você ao se esforçar máximo, 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 máximo e conseguir reproduzir a mesma pronúncia do seu professor, exatamente tim-tim por tim-tim, sua pronúncia vai ser no máximo 7. Não vai poder ultrapassar isso porque esse é o seu ponto de referência. Então eu quero que você esteja atento a isso, esteja atento a pronúncia do seu professor e da onde você consegue esse input. Que a pronúncia seja uma pronúncia limpa, fácil de entender e correta. Ok? Agora vamos à massa. Vamos às duas dicas, os dois alertas que eu tenho para você, estudante brasileiro de inglês. Ok, a primeira coisa é que quase todo aluno de inglês comete, principalmente no início, é colocar a letra I no final das palavras. É uma mania que a gente tem, porque em português as palavras não terminam com uma consoante muda. Por exemplo, a palavra take. O final da palavra é take. É um K meio soquinho, é mudo. Em português nós não temos palavras assim, pelo que eu me lembro não há nenhuma palavra assim. Existe até, por exemplo, habitat, que termina com T também. E em português nós falamos como habitat. A gente sempre coloca o I no final. Uma outra palavra também muito comum, name. Name. Não é name me. Tem outras palavras também, por exemplo, look. Look. Make. Esteja sempre atento para não cometer o deslize de colocar um I no final das palavras. Então, essa é a minha primeira dica. Se termina com uma consoante, principalmente, é com a consoante que termina e não com o I no final. Não adicione esse I. E mesmo as palavras que terminam com a letra E não têm o som de I. Elas têm um outro som. Então, por exemplo, como eu disse agora, make é o K que termina a palavra. Make. Take. Essas palavras terminam com a letra E, que em inglês se pronuncia I quando a letra está sozinha. Mas na palavra em si, elas não são pronunciadas como I. Uma daquelas coisas meio que inexplicáveis da língua inglesa. Ok. Eu já falei sobre a letra I, então a segunda parte é sobre o TH, o temido TH. O temido TH nunca é pronunciado como D. Não existe isso, ok? É um jeitinho que os brasileiros dão para não falar da maneira correta. O TH, na verdade, em inglês, ele tem dois tipos de som. O primeiro é como se você estivesse falando S com a língua presa. Ssss. É o jeito normal com a língua presa seria Ssss. Ssss. Com a língua entre os dentes. Thing. Think. Ok. Deu para pegar? Th. Thing. O segundo tipo de TH é como se você estivesse falando a letra Z com a língua presa. That. Those. Dá até uma tremidinha aqui. Da mesma forma que você pronuncia S e Z, que é mais a garganta, existe o Th e o The. É da mesma forma exatamente com a garganta. Ok? Uma coisa muito importante. Muita gente sabe pronunciar o TH, mas tem vergonha de falar o TH porque acha meio esquisito. Não tenha vergonha de falar corretamente. Algumas pessoas vão achar estranho, mas se é certo, é certo. Quem tem a ganhar com isso é você, ok? Então, não tenha medo. Às vezes você vai se sentir um pouquinho bobo falando TH, TH, TH. Mas treine um pouco em casa e coloque essa pronúncia nas palavras que você já sabe em inglês. Ok? Right. Aqui embaixo deve ter um arquivo que é das 44 frases que eu já citei no outro dia. 44 frases com as palavras mais comuns em inglês. Só que o que esse arquivo tem de diferente? Eu pronuncio a frase em velocidade normal e logo em seguida eu pronuncio cada palavra por palavra bem devagar pra você poder escutar e também repetir as palavras do jeito que elas devem ser pronunciadas. Ok? Então, eu espero que você goste desse arquivo. Espero que você aproveite, coloque no seu MP3, escute sempre e pratique. Eu lembro que quando eu estava aprendendo inglês, eu queria falar uma determinada palavra e eu queria falar igualzinho os ingleses falavam. Então, eu ficava na frente do espelho e ficava repetindo, repetindo, repetindo. Eu fiquei com mania de repetir essa palavra. Às vezes eu estava sozinha assim na sala e começava a falar essa palavra repetir, repetir, repetir porque eu achava até engraçado. E às vezes eu não percebi, tinha alguém na sala, ficava me olhando assim com a cara o que você está fazendo? Mas é assim que eu aprendi a falar. Então, treine. Muito importante. Treine porque vale a pena. Ok? Pague mico, porque também vale a pena para você aprender a pronunciar as palavras certinhas. Alright, that's it for today. I'll talk to you tomorrow. Take care. Bye bye.